Música 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 Sejam bem vindos galera Ao nosso lindo e maravilhoso Hearthstone galera E dia de sábado né galera, pois é Então amanhã vai sair a quinta Ala e a última ala da Montanha Rocha Negra, beleza? E depois disso, acabando as alas e tudo mais Aí a gente vem lá e Começa a fazer, volta com os vídeos de decks E eu tive uma ideia, acho que bem legal Pra gente trazer uma série Junto com os inscritos em Hearthstone Eu acho que ia ficar bem legal isso aí, valeu? Mas galera, hoje vamos fazer o que? Vamos fazer Desafio de classe, baby Exatamente galera, então vamos lá Vamos entrar aqui no modo aventura E o desafio de classe não é da quarta ala Da quinta ala na verdade, é da quarta ala Que eu não fiz ainda, beleza? Deixa eu ver se eu tô falando certo, vai, deixa eu ver Eu tô gravando isso numa quinta E ainda não liberou, tá? O laboratório oculto Que é exatamente, você abre semana 5 Então aqui é ok, beleza Vamos lá galera Então o desafio de classe da quarta ala Aí nós temos o bruxo E temos a Ladina A Valira Vamos ver aí, né? Quais são as cartas novas Que a gente vai tirar Eu sinceramente, eu tô falando desde o início O que eu tô meio decepcionado com as cartas dragões Eu achei que as cartas dragões iam jogar muito mais É, tem uma sinergia muito legal Tipo como por exemplo os mecanoides e tudo mais Mas não é isso que eu estou vendo aqui Pelo menos não dá pra fazer tantos decks variados Com dragões e também qualquer tipo de classe, tá? Eu acho que pelo que eu tô vendo Seria mais paladino, tá? Que mexeria com os dragões Mas vamos lá galera Bruxo contra o Violaminos Let's go, bora Vamos lá Kultan Contra Violaminos Contemple Os ovos corrompidos Da nova revoada Dracônica Sua alma Será minha Efe, que gradômico gay Mano, o cara é mó, mó Eita O cara tá muito, como se diz Ahn Poético Vamos lá É poeteiro esse cara Vamos nessa Galera, eu tirei o lobinho Porque lobinho não é carta que a gente joga no índice Se eu tivesse mais cartas baratas Eu tinha deixado o lobinho E lembrando que esse deck Esses ovos serão a sua ruína É, fica quieto aí Se os outros demônios ganham dois, dois, dois Se eu ia morar Eu fiquei imune, filho Olha essa lendária, que linda É, linda não É meio do capiroto Galera Lembrando que esse deck aqui não foi eu que fiz, tá? Afaste-se desses ovos Desafio de classe, certo? Ele é... Ahn... Deck feito pelo próprio jogo Pela própria Freezer, ok? Vamo lá Ah, essa menininha é a menininha Eu posso suavizar a sua boca WTF? Causa dois de dano a todos os lacaios E os muitos demônios Ahn, isso aqui é legal, hein? Legal! Show! Isso aqui é excelente pra começar então A começar... Né? Tipo... Ah, vai ser lindo, vai Vamo lá Bom Não Mais um não Eu vou arrancar a cabeça de vocês por essa atrocidade Cala a boca, filho Agora Bom, os ovos, galera Uma vez por turno, a gente coloca esses ovinhos malignos, entendeu? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, cara E vamo nessa Vamo começar A gente tem que ruxar A gente tem que ruxar na delícia, vai lá Vamo começar com essa menininha foi excelente pra mim Porque a gente vai ali e tal Vou pegar na seta pra convencer Ele tem um dragão na mão, hein? Sapatos, eu tenho um dragão na mão, hein? Vamo lá Boa, garoto! Bom Dois de dano, né, galera? Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó Aí, galera, vou ter que detonar aqui o bichão O lobinho vai embora Foda que ele vai ficar com quatro de... Não Cara, você quer saber? Eu vou... Eu vou bater Você vai pagar por isso Eu tô quase jogando aqui, galera Vou comprar uma carta Eu tô quase jogando terror já aqui Pra deixar ele extremamente bumpadão É, o árvore, né? Vamo lá Porque eu tenho que deixar demônio em um campo Pelo que eu tô vendo também, entendeu? Vamo lá Um, dois, três... FUSSÃO Aí, no próximo turno, galera Eu posso jogar um caos de dois de dano aqui, ó Limpa Todo mundo He-he-he Viadão Mas é um viadão, mano Nossa, olha o Lorde, galera Que da hora A cara, ele é curto pra caramba O observador flutuante Acho que eu vou tacá-lo Nossa, que vontade, né? De matar todo aqui Mas não vai ter jeito Apesar que esse aqui vai ficar com três de... De vida daqui a pouco, tá ligado? Ele não pode tirar quatro Vai, vou ruxar, mano Vai Eu tô com o Lorde Taca, ele é pau Eu tô com dois blusos ainda Foda aqui Vou ajudar a nossa vida aqui Olha só Ah, ele decidiu bater nesse Legal, legal Maravilha Ah, galera Isso nos ajudou pra caramba, saca? Legal, hein? Bom Vou... Desculpa o suspiro e tal Galera Controlar o campo Vou detonar pra que eu não acerto Se eu fico em campo Poderia ruxar Muitos acham que... Eu poderia ter que jogar direto Poderia mesmo Entendeu? Só que eu quero ver O que que a gente vai fazer ainda Aproveitando que eu tenho duas lendárias Eu gosto de explorar o jogo contra o PC Tá ligado? Só não gosta de perder Olha que zafado Não, de boa, de boa Vamos lá Ahn... Bom, a gente já teria Praticamente ganho agora Nessa polícia aqui Ahn... E vou ruxar É isso... A dragoletinha, galera Eu vou... Vou matar Hum, é maravilha, ó Tá vendo? Veio outro Eu imaginei, galera Que fosse... Vira mais ou menos assim pra nós Ahn... Descer o Arcus aí O Arcus é bom a gente descer aqui Na parada que o Arcus descer Mas já desci agora, rapaz Maravilha Ai, não, Lorde Não era pra você ter entrado assim Aquele que é treta, velho Vai ter treta, mano É, tacar logo aqui pra bater nove E a gente ganhar jogo logo, velho Vai Cara, será que a gente vai ganhar essa lendária, velho? Serão Essa lendária é bem legal, velho Vamo lá Vamo mais Vamo mais Vamo mais Vamo mais Puxa, velho GG Bom, como eu falei pra vocês Eu vou explorar o game Aí, ó Não dá pra ele Fechou Bater com o Lorde de Araxx aqui, ó Já dá Nossa, já pensou aqui, mano? Olha, se liga Se liga na delícia Ahn, como eu queria bater aqui E mostrar pra vocês Mas não tem jeito Cara, o terror aqui Ele é realmente botar o terror, mano Cara, ele ia ficar muito nervoso Vai, vai lá Vai, filhos Galera, e o mais legal, né? O bruxo, ele fica imune ali E acabou que a gente pegou a ira demoníaca, né, galera? Que causa dois de dano a todos os lacais Menos aos demônios Isso ir pro deckzinho de demônio, velho Isso aqui vai dar uma treta Vai dar uma caçambola, meu povo E vamo lá, galera Agora vem Ladino Vamo ver o que a gente consegue Sai daqui, recalcado Vai perder o controle com a mãe Vamo lá, galera Ahn Eu não sei se eu deixo isso aqui Apesar que Eu não lembro qual que é o poderóico dele, velho Vou deixar, vai Vou deixar o Eita, nós Nossa, formação de quadrilha aqui, velho Tá pior que o Petrobras aqui Vamo lá É tarde demais A corrupção de Levire é completa É, galera Meio complication, hein Agora que eu lembrei O poderóico dele, ele faz comprar duas cartas Vai queimar minhas cartas Bom, pelo menos tem umas cartinhas boas Vou pensar no seu carro Poxa, não tem nenhuma carta, cara Que causa dano no bife Ah, agora tem, né Beleza, galera Ó, a gente pode utilizar essa Tranquila Mata essa aqui Ou então a gente pode jogar essa Né E é isso que vai ficar com zero A gente joga Ele vai descer de novo Vai tomar mais 3 de dano Entendeu? E a gente vai aproveitar essa aqui Eu acho melhor fazer isso, galera Até porque No próximo turno a gente vai ter outras duas cartas Entendeu? Vamo lá Aí quando ele descer Ele vai causar mais Tá ligado? Mais dano aí Lavamos nós Lavamos nós E aí a gente guarda isso aqui Pra, sei lá Uma parada mais OP Entendeu? Nossa, véi Tá Vou pensar no seu caso Tá Vou pensar no meu caso Sanduíche Véi, vou matar ele com o Diabrete Parece que ele só tem isso Vamo ver Vai lá, véi Taca ele Volta os dois, mano Eu vou tacar esse aqui também Isso aí, garoto Lavamos nós É, vou bater também Tá, vai Tá legal Esse negócio Ó, ele tá queimando tudo, velho Queimou tudo Tá, agora eu queria Nossa, véi Como eu precisava daquela cartinha linda, né, galera Que faz ele comprar Que ele devolve pra mão lá É, vou matar esse bicho Ah, galera Eu vou gastar aqui, véi Não tem jeito Vamo ganhar dentro do Diabrete, mano Lá vemos nós Podia ter colocado as cópias do Diabrete no meu deck Mas eu acho que o meu deck tá bem legal Nem tem porquê pra dizer Ó, que legal que tem Uhul, filho Agua, tu quer mais? Ei, aí não, mano Já tá com cinco de vida Caraca, véi Muito da hora, mano Na boa Na moral Só precisava de mais um de vida aqui, né Mais um de mana, na verdade É, já é pior Eu já acabei com a outra menina Mas, cara Praticamente GG, né, véi É, totalmente Praticamente GG aqui Isso aí, garoto A gente bate pra garantir Se ela bater direto Já era Entendeu A gente podia ter atacado esse aqui primeiro Mas, não, não ia fazer a diferença Na verdade Aí, galera Na próxima No próximo turno ali Arma Tretinha Queimou Diabrete Taca o Diabrete aí, véi Safado, hein Aquela cartinha lá Ia ser bom Aí, boa, garoto Massa Vai voltar todos na mão do dono Vai ser É muito zica, né, véi Vai queimar tudo Vamos brincar, galera Sério, vamos brincar, vai Vamos brincar com ele Olha isso Ah, mas voltou Só o Diabrete não volta Porque queima, né Ó, queimando Bom, meu próximo turno Eu vou queimar Safado Que mais Minha mão está cheia de mar Não tem problema Bom, galera Agora vamos finalizar Essa treta logo De uma vez Entendeu Apesar que ele está batendo forte Agora, hein Vamos lá E... Eu acho que ainda vou jogar mais aqui Vamos deixar aquele bichão Bonfado, mano Isso aí, garoto A irmandade deve prevalecer Lavamos 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 Show de goela Bom, mas ele vai morrer de qualquer maneira, né O cara vai bater oito aqui Mas no próximo turno a gente ganha também Ah, já ganhamos Solta com o feitiço Que já ganhou Corre, que safado Tá bom Chega, mano Olha o sapatinho Demoro Acabou, galera Cara, me amarrei, véi Serão Na moral Destruição Oh, para com isso aí Não joga com essa ca... Oh, para aí Para aí Para aí Você é louco, mano Você é louco Para, para, para Não, filho Não joga mais Não Não, 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 não Minha mão está cheia Nossa, galera Olha Fucking this Cara, agora eu gelei Na moral Vamos acabar com tudo isso aqui Só que vai ficar Vamos ficar dois ali Cara Que medo Eu senti agora Olha que da hora Essa carta, véi É muito roubada, né, mano Mas é isso aí Chega de papo Vambora Que mana, véi Olha, galera Delevemos aqui Show Vamos ver As cartas novas, né Ah, a carta nova É essa aqui, né De guerra Causa dois de dano A todos os lacaios Inimigos ilesos Show Mano, beleza Maravilha Bom, galera Eu quis O máximo ali Explorar Eu acho massa O desafio de classe, galera Porque eles dão Várias cartas novas E um jeito de jogar Totalmente diferente Eles dão muita carta repetida Então desafio de classe Eu sempre gostei de jogar De uma maneira mais Ruê Beleza E quase, cara Que o meu Ruê Vai embora Com a Valeria Ficou um de vida Nunca que eu esperava Aquele feitiço Desse dragão, galera Nunca mesmo Valeu? Bom, galera Mas, olha Eu já achei muito roubada Aquela cartinha Da Ladina Vamos até dar uma olhada Nela novamente aqui O do Ladina É até interessante também Do Ladina Não, do Bruxo Mas essa do Ladina Galera Ferro Negro Bilhoteiro Causa 2 de dano A todos os lacaios Inimigos Ilesos Os que sofreu dano Ele continua em campo Não sofre dano, não Mas, cara Que ferro negro safado, hein Beleza? Bom, galera Então é com ele Que eu vou finalizar o vídeo de hoje Beleza? Amanhã Teremos mais dois vídeos aí De um box Um box No modo clássico Que vocês pediram pra caramba E eu gostei E também A quinta aula, né, velho No modo normal Valeu? Galera, então é isso Até amanhã E até hoje aí Com outros vídeos Que saíram no canal E vão sair, talvez Isso aí, galera Forte abraço Fica na paz Fala de mim Seus amigos Porque E fala de nós Porque É nóis, velho Uhul Fica Porque lá de nós Tava ficando Cada vez mais roubado ainda É nóis